olá amigos deusania eletrônica com você tá bom tv de tubo quadra né sempre toshiba luminalim lumina tv chegou parada se aperta aqui nada colocar na tomada gente na tomada o dono disse que era o cabo eu já certifiquei de cabo não é cabo nada vamos dar uma olhada aqui vamos abrir bicho tv aberta aqui para o seu rumo primeiro passo puxar a praga para trás tem umas travinha aqui soltou o alto-falante que é bom para você trabalhar mais folgado puxou esse cabo de soquete aqui voltou a praga do seu rumo ela tá parada totalmente aí você vai trabalhar folgado aqui uma tv dessa parada então tá assim primeira análise deixa eu ligar bem que é da tomada pronto liguei a tomada primeira análise começa pelo cabo sempre começa pelo cabo o cliente disse que era o cabo ele cortou aqui emendou aqui e nada agora vamos trabalhar aí antes do cliente sair você tem que testar tv ele falou que é só isso aí você fica na dúvida correto vamos lá vamos fazer acontecer a tv pegar o nosso multímetro digital aqui você pode usar o teste que você quiser aí digital analógico eu não gostava de trabalhar com o teste digital não gostava depois que eu peguei a prática gente é bom demais gostoso tá bom muito bem para você saber se é o cabo sim ou não tá aqui o cabo a cabeça do cabo vai ligar o seu teste pode ser o analógico pode ser digital esse meu aqui ele é automático não importa não tem nada a ver fácil trabalho aí conforme você goste tá aqui é furanteio digital eu não sei trabalhar com ele eu queria não gente trabalha com o que você goste você deve trabalhar com os dois aí tá aprenda a trabalhar com dois testes analógicos analógicos digital o analógicos é muito bom para tratar para testar o transistor em eu gosto de trabalhar com o analógico para testar o transistor principalmente que é bc zin velho essa divisão tá eu acho bom correto tá aqui ó lá está onde ficou o as pontas do cabo onde entra na placa aqui tá a cabeça você bota em cada um desse aqui ó vamos lá testar lá a tv tá desligada porque tá aqui minha mão a cabeça né ó segurar apitou aí ó um lado do cabo tá bom vamos pro outro lado no outro aponta lá só um instante tá sujo deu também significa que o cabo tá funcionando não é o cabo agora vamos fazer o seguinte agora vamos esse teste aqui me diga uma coisa aí você me pergunta Deus anima esse teste é só com tv de tubo não meu amigo esse teste é com qualquer aparelho eletrônico é o teste correto é o teste muito bem já fizemos o teste do cabo né da continuidade do cabo o cabo tá bom fizemos o teste estrescando a ponteira do teste nas cabeças né e lá na ponta da entrada dos cabos lá onde entra na placa né tudo bem o cabo deu positivo e tudo bem o cabo agora vamos fazer um teste com energia energizada saber até onde a energia está entrando para descobrir qual é a causa do problema ela está desligada ela não está ligando não está dando partida correto vamos lá ela não está entrando proteção ela não está piscando ela não está batendo relé ela não está fazendo qualquer nada ela está paradaça tá certo vamos lá gente outra coisa essa placa ela chegou sem modelo viu essa telazão sem modelo o modelo dela foi foi rasgado atrás da tampa do fundo dela não tem mais modelo aqui ó o cara tirou tem pessoas que faz isso não sei pra que o modelo é para identificar que telazão é mas tira o modelo não sei porque vamos aqui na placa dela aqui ó ela é a U15 14 pregada U15 ela é de 14 mas ela é a U15 correto as vezes a placa deixa um selinho aqui a pregada aqui em algum lugar um selinho para se identificar correto gente já estive até passando o modelo de telazão aqui pelo tubo e não é o modelo original e aí a vez se engana tudo bem vamos agora energizar energizar vamos colocar a telazão na tomada vamos lá gente olha na tomada liguei vou colocar acho que vou colocar em série espera aí em série só um instante olha aqui liguei viu qualquer coisa a nossa lâmpada lá da série vai acender viu vamos lá agora eu vou virar a placa se faz um teste de cabo energizado com a placa virada você está sabendo acompanhando as trilhas sabendo então você está metendo o teste vamos lá vamos lá ah meus amigos já vim de cara aqui o negócio já vim de cara aqui o negócio a chave explodiu a chave explodiu vamos lá vamos simir vamos trabalhar assim mesmo que eu ia saber o que está acontecendo aqui se é só isso mesmo se eu pudesse botar nosso multímetro aí todo mundo vê aqui que era gostoso né pronto aí sim vamos testar aqui olha onde fica os dois polos do cabo você vai meter o teste lá acendeu lá 218 volts aí eu vou pular para frente veja só eu vou pular para frente opa a câmera caiu para frente gente olha aí ó aqui é onde fica o pó um pó duplo do cabo e aqui é o outro a energia vem e segue aqui ó aí ela passa para essa bobina aqui ó bobina de filtro bobina de linha quer dizer e sobe vai lá por diodo aqui vai ter a ponte de diodo não tem a resistência de alimentação para poder chegar até o capacitor de filtro ó agora bem aqui a outra nós seguimos aquela lá não foi agora eu segui essa aqui ó ela passa por esse fusível tem um fusível por lá viu olha aqui ó como é que está aqui ó ó ó ó explodiu aí ó pegou fogo aqui ó explodiu aqui é uma chave aqui é para passar daqui para cá ó quer ver só deixa eu ver o nosso teste aqui ó deixa eu ver o nosso teste aqui ó vou deixar o cabo lá quieto lá e vou seguir aqui ó tem energia aqui ó agora lá no pé da chave também tem agora bem aqui ó não tem do outro lado então aqui tem um defeito aqui nem precisa até fazer teste aqui mas eu vi o teste explodiu aqui ó quem que acha que alguém foi mexer foi que essa razão mexeu nela então explodiu assim mesmo vamos lá só dar aqui a salda ligar a tomada e ligar quando você pegar uma TV parada assim você tem que analisar a chave também viu chave fuzil só dar do outro lado também logo deixa eu desvirar ela bem aqui tá desligada a razão viu gente eita praquinha danada vamos lá virar aqui viremos essa aqui é a chave essa chave essa chave também tá ruim pra desligar ó ela liga e vai desligar a maior luta aqui quando tá ruim pra desligar e desligar o dono fica frescando lá e dá explode isso aí agora vamos ligar gente vou desligar a salda lá do pé da chave explodiu viu bem no pé da chave explodiu bem no pé da chave explodiu vou ligar a tomada de novo liguei ó acendeu ó aqui ó ela acendeu aqui tá acesa apertar o botãozinho aqui ó ó ligou gente ligou tá ligada tá bem escurinha não tô dando enferrada olha lá apertar bem aqui do botão aqui ó ó lá gente bem escurinha tá bem escurinha meus amigos dá pra vocês verem lá ó apertar no volume aqui do volume eita bem escurinha meus amigos ela foi malinada então olha aí gente escurinha falta não ver nada gente pode ver que a tena logo nela colocar aqui um cabo de auxiliar gente pronto deixa eu mudar bem aqui no charnel aqui no botão de canal ó tá aqui ó lá pegou 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 peraí olha aí gente a imagem dela aí tá até verdeada a vé ó ah meu Deus do céu deixa eu apertar bem aqui o brilho no framework aqui com a chavezinha ó gente ela tá escurinha gente vou ter que analisar aqui gente tem algum defeito aqui aqui tem um capacitor vem aqui ó que faz defeito demais C902 C902 ele faz defeito demais eu vou tirar bem aqui tirar só um lado dele só em tirar ele se for ele ele arrastrava e eu brilho a volta normal pra tirar esse esse damadinho aqui isso aqui eu tiro isso aqui sem nem ligar a televisão aí mesmo assim ainda tá escuro mesmo assim tá escuro volta vem aqui de novo gente a televisão aqui tem mau contato demais olha gente cheio de mau contato cheio de falha após esse defeito que eu já resolvi aqui esse probleminha aqui no cabo da chave vou de ligar a tomada gente de ligar a tomada porque isso é muito riscado trabalhar assim eu vou analisar então você vai virou isso aí trabalhar com pano gente com TV de tubo não presta não tá tô trabalhando aqui que é com preguiça tirar esse pano daqui que tá por baixo de tudo enquanto aqui por baixo de tudo aqui viu se tem alguma falha aqui aqui é um socketzinho aqui a casa do tubo nada deixa eu ver lá também nada tem mau contato lá mais fraquinho vai ver aqui em cima aqui no tubo no tubo nada tem alguma falha aqui se for tem falha vai examinar essa falha aqui ó só um instante tá muito escuro meus amigos muito escuro que elas vão aqui viu só que a gente tem que ver isso aí deixa eu dar uma ressalta aqui em algum lugar já que eu retorno de volta então certo certo agora o soldado é aqui que eu vi uma soldinha aqui uma soldadinha tipo uma contada aqui não cabe que leva a limitação para o filamento ela foi bem mexida ela foi bem mexida toda mexida toda mexida toda mexida toda mexida tudo com o outro lado agora que eu vim da fé agora que eu vim da fé com essa telazão toda cebosa de solda velho ó olha aí ó aqui tá mexendo demais isso aqui o cara tem que limpar essa placa depois bem limpinha para fazer fazer uma análise completa aqui eu vou botar o soquete no lugar o filamento e ver se se esse assunto que resolveu do que eu achei que pode ter uma coisa daqui vou ligar de volta vamos ver tá muito escuro pode ser defeito do tubo e pode ser qualquer outro problema aqui na televisão ainda mas para isso é preciso fazer uma análise com bastante calma o problema que tinha aqui que estava parado já foi resolvido deixa eu ligar a tv na tomada novamente quando você for fazer análise de televisão é feito com precisão e outra coisa e em prática ninguém aprende não com os outros não em prática você aprende sozinho você pode até aprender ideia com o outro você descobre sozinho isso aí você aprende a prática um tempo a prática ela é essencial não adianta você ter meio mundo de livro nas mãos e não ter a prática não saber nem soldar não adianta não tá bom? faça da sua prática aumenta as suas ideias das suas ideias a sua prática sabendo praticar direitinho soldar manusear cortar um fio descascar e tal fazer tudo isso vai dar tudo certo imagem dela muito apagada deixa eu ver aqui tem imagem lá ó ó na tela da imagem ó mas escura demais deixa eu aumentar bem o brilho aqui ó aqui é o esquiva aqui é o foco ó esquiva de baixo aumentar lá a outra coisa eu posso também aumentar aqui no nas configurações dela tá bom? só um instante colocar a placa dela no lugar pronto ela tá ela tem uma falha também ela tem imagem aqui tá escura já tentei no brilho lá do do esquiva do freeback não resolveu nada eu vou pegar aqui o computador remoto da TV Toshiba e vou entrar no modo de serviço dela no modo de serviço cheguei aqui ó modo de serviço é fácil você apertou o menu ou menu não apertou o mute aqui o volume onde tem esse fone ó apertou um deu um toque dá um toque segura aí você vai com dois dedos lá ó no menu nos dois volumes lá igual ela aparece aqui ó também tem um aqui também ó o livro do modo de serviço da celulazão aí ó tem um tudinho aqui ó o livro de modo de serviço você reajustar fazer tudo delas aqui ó aí ó aonde tem aonde tem brilho opa tá errado aqui? tá certo só um instante tá aqui ó ó ó o brilho dela aqui ó o brilho fica aqui ó B BR BRTC é o brilho vamos lá BRTC BRTC né gente vamos apertar aqui no canal no botão do canal ó sai mudando BRTC ó é o brilho ó tá em 4 em 5 vamos botar lá pra 80 olha aí gente o brilho deve estar voltando aqui ó pronto ficou melhor viu melhor e muito meus amigos essa arma já apreta aí a câmera que faz isso tá? pra que vocês entendam isso pronto não vai ficar melhor que isso vou ter que procurar alguma coisa vai ser defeito mesmo interno ou externo sei lá o que mas é assim mesmo então gente fica a dica aí vou abrir melhor aqui hein e até mais fui se inscreva divulga o nosso canalzinho mas a câmera é a molecada a câmera faz isso ó a câmera faz tudo tchau 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 tchau